A exclusividade aí que ele deu pra gente, tá no acertado ainda, Duplate Style, só se escuta aí com a Duplate Foundation, hein? Rank Joy, Jim Stone, Jeff Fingers Productions, listen! Sim, quem tá gostando aí faz barulho aí, quem gostou faz barulho aí! É isso aí, Sofato, G-Stone, Rank Joy, Jeff Fingers Productions, em breve aí, você vai ter que se escuta aí, o Duplate Foundation, Soficle Special! E aí 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 O que é o que é o que é? Música Música